Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal, galera, e hoje trazendo pra vocês mais um mod aqui, mano, no Euro Truck Simulator 2, mas antes de iniciar o vídeo, peço pra vocês que deixem o like e se inscrevam aqui no canal, caso você não é inscrito, pra você que já é inscrito, galera, um forte abraço pra todos vocês, mas lembrando, mano, quer entrar no grupo do Discord, o link tá na descrição desse vídeo, e se você quiser comprar aí o mapa Minas Gerais, também tem todos os dados aí na descrição desse vídeo, beleza? Hoje eu tô trazendo aqui, galera, um mod, mano, muito bacana que eu testei, eu achei super interessante trazer pra vocês, que é um pack de som, tá? Ambiente e também de clima, tá galera? Pra você tá usando do seu Euro Truck Simulator 2, pode usar em qualquer mapa, tá? Que vai funcionar perfeitamente, tanto nos mapas europeus, quanto nos mapas brasileiros, ok? Ele, galera, é o mod de clima, de som para clima, tá? Som de chuva e também de trovões, onde vai mudar totalmente aí a climática do seu jogo, vai deixar mais realista. Deixa ele sempre como prioridade, tá galera? Pra tá funcionando aí no seu jogo. Tem uns cachorro aqui hoje, mano, que o bicho tá pegando aqui na rua, hein? A cachorrada hoje tá braba. Então bora lá, adicionei o mod aqui, né? Mods são simples, bem pequenos, vou ensinar pra vocês também como vocês vão fazer o download desse mod, tá galera? Depois que você entrar no site aí, tem que fazer alguns procedimentos, tá? Pra você tá fazendo o download desse mod, ok? Então tá, a gente já adicionou aqui o mod, ó, nós vamos entrar no jogo. E eu vou colocar depois a chuva, né? Pra gente ver se realmente os trovões aí, né? E a climática do jogo tá totalmente diferente, inclusive até os barulhos da chuva, eu acho que foi modificado nesse mod, tá galera? Mods são top aí pra deixar o seu jogo mais realista. Ó, ambientação do jogo em questão gráfica não mudou nada. É só questão mesmo, galera, de som de clima, tá? Vocês vão ver aí, por exemplo, som de chuva, né? O som da cabine aqui, ó, tá um pouco melhorado, né? Pra você tá usando aí, tá top demais. E aqui, ó, eu vou colocar a chuva, porque o que interessa aqui pra mim, vou mostrar pra vocês, é o som da chuva e dos trovões, né mano? Eu vou colocar aqui pra chover, deixa eu entrar aqui no menu, né? Vamos só dar uma volta aqui, ó, com essa scania aqui do jogo. Eu tô no mapa original mesmo, tá galera? Você pode usar aí, mano, qualquer mapa, tá? No decorrer dos locais que você estiver andando, por exemplo, galera, numa floresta, né? Num lugar mais fechado, vegetação, vocês vão ver que realmente, né, tá todo modificado a questão do jogo, né mano? Vamos entrar aqui, ó, opções, chuva, eu vou aumentar aqui agora a chuva, eu vou mostrar aqui pra vocês chovendo, né? Vamos sair aqui, ó, vamos mudar o horário aqui também, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, meio-dia, e já começou a chover, mano, ó. A gente pega os trovões, né galera? Eu quero mostrar pra vocês os trovão. Olha só, os pinguinhos da chuva, eu vou deixar em silêncio aqui um pouquinho, ó. Viu, galera, aqui o som, não tá aquele som, né, que parece que tá caindo uns pregos em cima da cabine? Então tá muito mais real, né, cara? O som da chuva. E voltando aqui agora, vamos ver se a gente pega aqui um trovão, né? Deixa eu parar esse scanner aqui, galera, pra ir só um minutinho. Vamos parar aqui, ó. Olha que legal, mano, tá bem realista. Olha só que bacana. Top demais, mano. Deixa eu mudar o horário aqui, galera. Vamos colocar aqui, é, 18 horas. Quero ver se eu pego uma chuva mais forte. Tiozão tá lá atrás, mandaram buzinar. É buzinar pra mim, ó. Queria ver se a gente pegasse uma chuva mais forte aqui, galera. Pra vocês verem, mano, o som do trovão. Que top que ficou. O muito mais real, né? Vamos dar uma volta aqui, ver se a gente consegue, às vezes, pegar algum som de trovão por aqui. Nós vamos mudar mais uma vez o horário, né? Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu parar aqui de novo. Tomara que ninguém pare aqui atrás, fica buzinando, né? Vou colocar aqui, por exemplo, 8 horas, não. Vou colocar aqui, 22 horas. Então, uma noite. Olha aí, galera. Que bacana, ó. Você tá doido, hein? Top demais, mano. Ficou muito show, hein? Vamos ver aqui agora na interna. Vamos ver na externa agora. Olha esse som, galera. Tá muito bacana, mano. Muito top mesmo. Só tá faltando os raios aqui, os trovão, né? Pra gente ver mais o mod. Mas olha esse som dessa chuva, cara. Que show que tá. Olha o som do trovão, cara. Que bacana, hein? Muito mais top do que o som original, né, galera? Muito mais realista, né? Ó, entramos aqui pra dentro da cabine agora. Não parece que tá caindo uns pregos aqui em cima da gente, ó. Logicamente, galera, esse tipo de mod, né? Aquilo que é pra pessoa que fica mais atenta aos detalhes do jogo, né? Eu, por exemplo, quando eu tô jogando em off, né? Que eu tô fazendo aqui as minhas gameplays em off. Eu gosto de jogar com meus mods realistas, né? O som de cabine, né? O som de chuva, o mod gráfico, certo? E fico, né? Fazendo a minha viagem aqui mais tranquilo. Né? Ó. Ó o raio vai me trovão. Você tá doido, hein? Show demais, mano, esse mod aqui. Muito bacana. Se você estiver usando o mod gráfico, você pode usar junto com esse mod aqui que não vai dar problema. Ó. Vou parar aqui a escane, mano. Ó, nesse cantinho aqui. Eu acho que não vai vir ninguém aqui não. Não é possível, né? Ficar carro buzinando aqui. Olha aí. Olha o som dessa chuva, galera. Tá muito bem feito esse mod. Top demais. Vocês viram aí, mano. O som do troval, né? Muito bacana. Ó. Você tá doido, hein? Que que é isso, hein, mano? Ficou muito top, galera. Vou mostrar pra vocês agora, mano. Como que vocês vão fazer o download, tá? Desse modzão top demais. Beleza? Vocês vão entrar no site que eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo. Ok? E nós vamos lá agora a gente fazer esse procedimento, tá, galera? Vou sair do jogo aqui. Vamos vir aqui. Procedimento simples. Modzão leve, tá, galera? Assim que você fizer lá, mano, o procedimento no site, você já pode entrar no seu e-mail. Aqui você vai estar lá pra você fazer o download. Eu vou entrar aqui no navegador. Vou vir aqui nos meus favoritos que eu deixei salvo aqui pra mostrar pra vocês, ok? Vamos vir aqui, ó. Abrir mais um pouquinho. E tá aqui, galera, ó. Som realista, chuvas e trovões e clima. Olha só. Mod de som e efeito do clima. Apresentando o mod Water Sound Effects. Melhorando a chuva e as condições de tempestade no ATS e ETS, tá? Mais de 15 novos sons de trovões estéreo. Som realista da chuva externa, incluindo o som da chuva batendo no caminhão. Tá vendo? Isso que eu falei pra vocês, ó. Mudou aquele som ali da chuva batendo na cabine, ó. Novas texturas de chuva interna nas janelas com física realista. Novas texturas de chuva externa. Menos visível que o padrão, né? Que é aqueles riscos, né, galera? Enquanto é chovendo, parece que tá passando uns raios brancos na tela, certo? Sons de ventos cuivantes. Isso aí é quando você estiver na rodovia, né? Que eu expliquei pra vocês ali. Estiver na rodovia, estiver num lugar onde tem mais mato, né? Vocês vão sentir aí o som ali quando você estiver com a janela aberta mais diferenciada, beleza? Agora inclui efeitos sonoros de chuva no interior. Olha só que bacana, certo? Pra você fazer o download, galera, aqui, ó. Vai pedir um valor. Você pode digitar o zero aqui mesmo, tá? Você clica aqui em adicionar ao carrinho e vai te pedir um e-mail, tá? Você vai digitar seu e-mail aqui. Clique em concordar. Clique em prosseguir. Aí você já pode ir lá no seu e-mail, tá? Que você vai ter lá o e-mail que você vai receber do site, tá? E você vai poder clicar no link e fazer o download. Feito o download, mano, é só pegar o mod, certo? E colocar na sua pasta mod, galera. Ó, você vai vir aqui, por exemplo, na pasta de downloads, ó. Você vai vir aqui em mod, ó. O mod vai estar aqui, tá vendo, ó? Certo? Já tá em SCS, ó. Você copia ele e cola lá pra dentro da sua pasta mod e adicionando o seu perfil. Beleza, galera? Esse foi o vídeo, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal caso você não é inscrito. Pra você que já é inscrito, galera, um forte abraço pra todos vocês. Eu vou ficando por aqui. E eu fui!